Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, que está na sua reta final, Rafa entra em uma profunda depressão depois de descobrir o caso do passado que a sua ex-namorada Kate teve com Théo. O menino fica muito depressivo e pensa em se matar. Théo fraga beijo de Sol e bem, fica furioso e vai para cima do casal e diz, Olha, olha, se a corna não votou para o traído. Sol fala, é, eu votei para o traído, melhor do que votar para o abusador, não é verdade, Théo? Bem fala, sai daqui, rapaz, deixa a gente sozinhos, tá? Eu e a Sol, a gente está de volta assim. A gente se ama muito. Eu estou com ela porque eu amo ela e ela está comigo porque ela me ama. Théo fala, que bom que vocês votaram. Solange diz, então mostra que eu e o Benjamin estamos em um caminho certo. Porque quando você está com ódio, é o caminho certo da nossa felicidade. Bem diz, e dessa vez, Théo, nada vai me separar da Solange. Nada. Eu amo ela com todo o meu coração. A gente está namorando, sério. E logo, logo, a gente vai se casar. Nem você, nem a Lumiá, nem ninguém. Ninguém vai separar eu e a Solange, porque a gente se ama de verdade. Théo diz, hum, vocês se amam. Eu não sei o que é amor. Eu nunca soube. Fiquei com várias, inclusive com a Sol. Eu botei ela sentada. Nesse momento, Sol se lembra do passado e diz, Sai daqui, Théo. Você não viu o quanto você é nojento? Afinal, fala. Fala que eu vou gravar. Fala aí. Confesse o que você fez comigo no passado, porque eu vou gravar tudo aqui no meu celular. Confesse que eu vou mostrar à polícia o quanto ruim você é. E agora, com provas suficientes, eu vou botar você na cadeia por tudo que você fez comigo. Confesse. Théo resolve ir embora. Fala aí. E aí